Uma empresa especializou-se no aluguel de containers que são utilizados como unidades comerciais móveis. O modelo padrão alugado pela empresa tem 2,4 metros de altura e as outras duas dimensões, largura e comprimento, de 3 e 7, respectivamente, como está dizendo aí o desenho. Um cliente solicitou um container com altura padrão, porém com largura de 40% maior e comprimento 20% menor. E aí ele deu as 5 opções e ele pergunta qual dessas atende às necessidades desse cliente. Então vamos lá. A altura não vai mexer. Aqui a gente tem 3 metros de largura, 7 metros de comprimento. Largura 40% maior. Então eu vou pegar largura, o 3 e vou multiplicar por 1,40, que seria 40% a mais. E aí 3 vezes 1,4 vai dar 4,2. É só multiplicar. E o comprimento, eu vou pegar o 7 e vou multiplicar por... Como teve 20%, ele quer um 20% menor, eu vou pegar 100% e tirar 20, que vai dar 0,80. E isso daqui vai dar 5,6. 5,6 de comprimento. Então o único que tem aí largura 4,2 e comprimento 5,6 é a 2. E a 2, provavelmente a letra B. 2 é a letra B de bola. E a letra B. Legenda por Sônia Ruberti